A criatividade é uma das principais características que devemos considerar quando iniciamos um projeto de design de interiores, uma vez que é o elemento responsável por ditar quais sensações cada indivíduo sentirá ao transitar pelo ambiente. Criar uma decoração pop art em sua casa é uma maneira de trazer originalidade, personalidade e diversão para o ambiente. Se você quer dicas sobre essa decoração, você não pode perder esse vídeo. Então, bora lá comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ibarçobazete, sou arquiteto e no meu canal eu falo sobre arquitetura, decoração e trago dicas para você se inspirar. O pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. O termo em inglês significa arte popular e teve origem na Inglaterra durante os anos 50, desafiando as convenções tradicionais e trazendo uma nova abordagem para a criação artística. Porém, foi consolidado apenas 10 anos depois, nos Estados Unidos, e continua sendo usado frequentemente em projetos como uma forma de trazer diversão aos ambientes. E para isso, a decoração pop art mescla estilos como o moderno e o vintage, proporcionando um efeito visual de diferentes épocas, por meio do uso de materiais diferentes e formas. O pop art teve um impacto duradouro nas artes visuais e em toda a cultura contemporânea. Ao explorar a estética da cultura popular, ela desafiou a hierarquia tradicional das artes, aproximando o público em geral do mundo da arte. A influência do pop art pode ser vista em diversas manifestações culturais, desde a moda e design até a música e o cinema. O conceito de celebridade também foi transformado pela pop art, já que os artistas começaram a retratar ícones famosos como Mary Morrow e Elvis Presley, revelando a natureza efêmera e a obsessão da sociedade com o culto às personalidades. As características do pop art são cores vibrantes e fortes, como o amarelo, vermelho, verde, rosa e azul, obras com imagens de celebridades, quadros inspirados em histórias em quadrinhos, móveis ou objetos com design retrô em cores ousadas, tapetes com estampas que trabalham em diferentes formas geométricas e colorações, uso de artefatos com elementos metálicos que remetem à época industrial, reproduções em séries do mesmo tema. Mas calma, calma, calma. Para ficar mais fácil de entender, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Cores vibrantes e contrastantes Uma das características mais marcantes da decoração pop art são as cores vibrantes e contrastantes. Para criar este efeito, sem criar um ambiente exagerado, opte por paredes em tons neutros, como o branco ou cinza, e adicione toques de cores intensas, como o vermelho, amarelo, azul ou verde. Use almofadas, cortinas e tapetes com estampas coloridas, para trazer vida ao ambiente. Objetos decorativos inusitados nessas cores também podem criar pontos de destaque ainda mais criativos. Estampas e padrões icônicos A estamparia é fundamental para a decoração pop art. Procure por estampas icônicas como o rosto de Marilyn Monroe, quadrinhos, símbolos de super-heróis ou obras de artes famosas. Formas geométricas e coloridas também são boas opções. Essas estampas podem estar presentes em quadros, almofadas, papéis de parede ou até mesmo em peças de mobiliário. Móveis e objetos retro A estética vintage é uma das marcas registradas do pop art. Móveis retro, como poltronas, com design arrojado, cadeiras de formas orgânicas ou móveis com pés palito, são excelentes escolhas para criar uma atmosfera pop art. Além disso, objetos vintage, como telefones antigos, rádios ou máquinas de escrever podem funcionar como peças de destaque em sua decoração. Relógios de parede e luminárias também podem adicionar um toque especial ao seu espaço. Outra boa opção é apostar em imóveis com formas inusitadas para criar um ar mais descontraído. Toques de metal Os elementos metálicos são bastante utilizados na decoração pop art. Opte por acessórios de metal colorido, como luminárias, esculturas ou vasos, para adicionar brilho e sofisticação ao ambiente. Personalidade nos detalhes A decoração pop art é sobre expressar sua personalidade e paixões. Portanto, não tenha medo de adicionar elementos que reflitam seus gostos e interesses pessoais. Postres de filmes, coleções de objetos temáticos ou peças de arte originais pode dar um toque único ao seu ambiente. Lembre-se de que a decoração pop art é descontraída, divertida. Então, divirta-se nas cores dos detalhes. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esse estilo tão vibrante, divertido e cheio de personalidade. E já não se esqueça de deixar o seu joinha, pois eu tenho certeza que o conteúdo valeu muito a pena. Caso ainda não seja inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma dica bacana por aqui. E aproveita e me siga na rede social, tanto no meu perfil profissional quanto no nosso apartamento. E caso tenha alguma dúvida, sugestão de vídeo, elogio ou até mesmo alguma crítica, pode deixar aqui embaixo nos comentários que irei responder todos vocês. Caso queira um projeto de interiores, mesmo você sendo de outra cidade ou outro estado, irei deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu contato. E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo! E para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo!